Fala galera, o que tá falando é o Steleblocks mano? Tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder o vídeo postado Mas nesse vídeo é gastando o Robux que eu prometi antes pra vocês né, então promessa pra minha dívida Então vamos fazer isso galera, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho se você não ativou e deixa o seu like Galera, eu acho que vocês tão vindo algo diferente hein, algo diferente, uma qualidade muito boa aí no microfone do Steleblocks mano Porque chegou meu microfone que eu tanto sonhava mano, tanto que eu sonhava, eu tava esperando demais cara, eu tava ansioso Então hoje mano, esse vídeo vai sair um pouquinho tarde, mas a gente vai fazer ele mano, tô aqui com meus pets e tô com a skin de noob né Então galera, espero que esse vídeo dê bom mano, porque eu vou gastar meu Robux mano, eu acabei comprando o Robux Porque mano, o Robux é caro mano, então tem que valer a pena Vamos lá galera, sem enrolação, vamos que vamos Juntei aqui ó, 20 mil gemas, 20 mil gemas aqui do último mundo né, o último, não atualizou o jogo ainda pra liberar mais áreas pro Steleblocks Poder gravar mano, eu queria gravar, eu queria gravar cara, eu queria gravar, vamos nessa Porque mano, quando eu abrir, eu vou pegar tudo cara, porque pra mim, eu vou aqui no índice aqui ó Aqui como vocês podem ver, só tá faltando duas coisas, um pet de ouro aqui ó Um pet de ouro, dovo de ouro E um pet da primeira ilha Ou tem uma poção aqui pequena de, pra curar os animais, eu não vou usar É índice em, e aqui ó, falta o último pet aqui dessa ilha ó O último pet dessa ilha, mano, isso pra mim é tranquilo Eu posso pegar qualquer hora, é só farmar e focar em pegar Então sem enrolação galera, vamos comprar logo, é, essa poção, beleza Vamos aqui na loja do Intens Aqui tem muita coisa mano, essa poção é muito cara mano, é poção brilhante Todos os animais de estimação que você chocar por 30 segundos serão brilhantes Então mano, vai ser muito pets gigantes, muito pets incríveis Eu vou tá aqui ó, eu vou tá aqui tirando a print pra poder me ajudar Apertei aqui na print, aí já saiu E vamos comprar aqui galera, sem enrolação mano, vamos que vamos, vamos comprar Comprar aqui mano, vai acabar meu robux todo mano Comprei Só vou comprar uma galera, porque duas é caro Duas é caro demais, tá doido mano Muito caro E ela apareceu aqui, vamos tá usando, vamos pegar 30 segundos aqui do ovo vulcânico né galera Pra gente ver qual pet, é o último jegue aqui mano, desse pet aqui mano Desse, é o último jegue do mundo né, do mundo Que é o, é, endas vulcânicas, eu acho, ruínas vulcânicas, algo desse tipo assim Vamos utilizar aqui sem enrolação, vamos lá, vamos aqui mano E vamos pegar Pronto, 30 segundos vai Bora galera, bora, só vem brilhante Que isso, só vem brilhante, só vem brilhante Só vai vir brilhante mano Vamos ver se vai vir alguma coisa boa, vem Vem, vem, vem Vem brilhante, vem, mano tem que vir aquele Mano do céu, bora, bora Vem, falta 10 segundos, é muito rápido galera É muito rápido mano Que que é isso Não veio, mano veio ali ó Mano, falta 5 segundos Cara, não vai vir não Não vai vir não, não vai vir não Não veio mano Mano, eu achei que ia vir um raro, muito incrível, muito louco Que é o pet daqui né mano Porque vamos aqui ó Eu achei que ia vir um desse aqui mano Imagina, ia vir um desse aqui brilhante Loucura Porque veio um monte brilhante, mas não veio aquele que eu queria Veio um monte brilhante mano Mas é porque aqui é os obooks galera Então não dá pra comprar assim o tanto Entendeu? Mas e o que eu falei pra vocês Eu comprei né mano, o que eu comprei Mano, é muito rápido, é 30 segundos mano Se você gasta aqui os obooks em 30 segundos, que loucura Isso é muito louco velho Isso é muito incrível E assim galera Se viesse um pet desse aqui mano Isso é top Deixa eu curar aqui meus pets Seria incrível demais Então mano, mereço muito seu like Comprei o desafio mano Que foi usar É... A porção né De que os obooks Que isso mano Gastou metade dos meus obooks Ha E eu não sei que hora vai poder chegar aqui né mano É... Essa ilha nova aqui Não sei quando vai chegar Aqui, vamos apertar aqui É... Ainda não estamos cavando buraco Para o próximo mundo Acho que nosso problema pode ser Aquele minério Aquele minério? Aquele mineiro Ah mano Que isso Vamos ver isso aqui Vamos ver o que o mineiro Tá fazendo lá mano Eu não tinha percebido isso hein Vamos subir aqui no pet Vamos ver o que o mineiro Que o mineiro tá fazendo aqui galera Vamos ver, vamos ver O mineiro está Deixa eu ver Odeio o meu trabalho Ele odeio o trabalho dele galera Aqui Pô mineiro Na moral Deixa eu ver quantos minutos de vídeo tem Tem 4 minutos Galera Eu quero fazer algo diferente agora O que que a gente vai fazer Vamos Vamos Não vamos Gastar robux Beleza Porque já tá bom Já chega Chega Mas a minha ideia galera É poder Fazer um desafio Com os meus pets Como assim um desafio mano Eu quero atacar O boss Com os meus pets De Acompanha esse desafio mano O desafio vai ser incrível Pra gente poder deixar o vídeo mais longo né mano Com todos os meus pets Céberos mano Vamos lá Vamos atacar o boss com ele mano E esse aqui só vai ficar de olho Ah eu preciso curar Então como eu preciso curar Eu vou ter que pegar essa ladeirinha aqui ó Top Cara Eu não sei vocês Mas quando atualizou esse jogo Ele teve uma mudança assim e tal Mas Como eu posso dizer pra vocês A mudança não foi muito mano Eu tô esperando muito a ilha nova galera Porque se vir uma ilha nova mano Vai me ajudar demais velho Porque mano Vai vir pet secreto Vai vir cada coisa louca E eles não atualizaram ainda mano Isso que é chato Pra gente que joga né galera Primeiro eu vou atacar Ah não curei Eu curei Ah não curei O grandão mano O grandão tá ferido Vamos botar só um pet Vai Vai grandão Vamos ver se você destrói Ah não vai não mano É muito forte É 5k de vida mano Quando ele estiver morrendo Bota a galera Ó não tá tirando nada mano Não tá tirando nada Que isso Bota a galera Bota a galera Nossa Bota a galera Pode botar a galera Vamos Ah com a galera é outra coisa mano Vamos botar o último pet Vamos botar o último pet Porque esse boss aqui Tá muito forte 5k de HP mano É muita coisa galerinha Na moral Que isso Bora Bora Ataca aí Ataca o boss Quero nem ver Quero nem ver Já ataca o boss mano Vamos nessa Pronto O boss morreu E a gente pegou Acho que uns 300 de gemas né mano Porque assim O boss é forte mano Agora bota só o bongo Olha lá Vai só o bongo Olha isso Olha isso galera Porque ele recupera a vida mano Ele recupera a vida Ele tipo Ele toma dano Ele recupera a vida Olha lá Mano esse bongo cat É muito bom Eu acho que ele já sumiu Aqui né Da loja Vamos dar uma olhada aqui Ah ele vai sumir hoje mano Amanhã ele some É muito caro também né mano Isso é doido mano Muito caro Se eu tomar duas porções Eu compro um dele mano Então não compensa mais Comprar a porção Não vou comprar mais porção Olha lá o especial dele mano Olha Ele joga uns tamborzinhos Pequenininhos mano E ele tá aí Atacando mano Ele sozinho Ele consegue matar de boa Tá vendo Ele vai perder a vida dele Mas ele vai recuperar mano Isso é muito bom Isso é muito bom mano Ele não morre Pode ir Vai por mim mano Vai por mim que não morre Eu garanto Garanto o meu pet O meu pet mata mesmo O meu pet é muito forte galera Sério E galera sim Eu tô aqui com um Roblox Premium Mas Foi porque eu peguei um card Robux Mas eu já mano Aí conseguiu Mano é muito incrível Só ele sozinho matou Agora você bota um Cerberus Não aguenta mano Deixa eu fazer um minuto de vídeo Tem 7 minutos Galera eu vou finalizar o vídeo por aqui Foi um vídeo rápido Porque assim 30 segundos Que a gente tentou coletar um pet raro Mas coletou alguns pets Que não são tão raro Gastamos aqui né Pegou brilhante Só isso Eu queria pegar um Cerberus brilhante Pra ver como é que ele é Pra ver como é que ele ficaria Entendeu galera Pegou muitos pets aqui Mas não pegou Porque o Cerberus é muito difícil de pegar Imagina brilhante Então galera Muito obrigado Que vocês estão até aqui Deixa o seu like Ativa o sininho Pra não perder o vídeo postado E compartilha com seus amigos Mano Eu tô muito feliz Que o áudio melhorou galera Porque tem gente criticando Ah esse canal tá ruim Porque a voz dele só sai do lado Vamos inscrever Não faz isso mano Agora tá incrível Então muito obrigado mano Até o próximo vídeo Valeu 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 Falou E tchau Vou passar aqui ó Uhul Tchau 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 Tchau